O F.T.F.M. Mais um ano com você, com música, cultura e informação no seu rádio. O F.T.F.M. Mais um ano com você, com música, cultura e informação no seu rádio. Todos os dias, em todo lugar, no seu carro, no seu celular, o F.T.F.M. está contigo. Tô amanhecer, a hora é de deitar, numa programação diferente, valorizando quem é gente da gente. Com músicas que fizeram você aposentar o pendrive do F.T.F.M. O F.T.F.M. Mais um ano com você, com música, cultura e informação no seu rádio. O F.T.F.M. Mais um ano com você, com música, cultura e informação no seu rádio. O F.T.F.M. Mais um ano com você, com música, cultura e informação no seu rádio.